E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World F-16 Viper. Essa sequência de vídeos que eu estou postando são dos arquivos lá do canal do Matt Agner, aquele CEO que posta os vídeos acadêmicos do F-16 Viper. Até o outono desse ano de 2019, ele vai lançar vídeos explicando algumas coisas sobre o F-16. Como os vídeos dele são públicos, eu vou reeditar eles e colocar aqui no nosso canal com legendas do YouTube. É, vou colocar a legenda do YouTube lá, vou copiar o vídeo e vou postar aqui no canal. Como os vídeos dele, eu já falei, são públicos, não vai ter problema. E como o meu canal não tem monitoração, ou seja, eu não ganho dinheiro para postar vídeo no YouTube, eu acredito que não vai ter problema. Mesmo assim, lá no... Na descrição do vídeo aí, eu vou colocar todos os links dos arquivos original do Matt Agner. F-16 Viper, acompanha aí! F-16 Viper, acompanha aí! E, F-16 Viper, acompanha aí! F-16 Viper, acompanha aí! E, F-17 Viper, acompanha aí! F-17 Viper, acompanha aí! Vou ficar usando aterrivação do F-17 Viper, A, F-17 Viper e via o F-17 Viper. eles vão Алеchando um de duas vezes, um de alguma forma como affirmative, indicando que é o amigo de KRL e 4, para A 4 ou nada, se não vem com mais nenhuma, é qualquer outro destino direito, ou contigo. Um, tendo de uma forma que devemos numerar. Um tipo de maneira de terminar, o modo da scan e o projeto de linofite ou LOS. O scan mode deve-se interrogando todos os contatos que você vê a FCR. E para iniciar, você vai simplesmente pressa left on the target management switch or TMS switch less than one second let's try that so you see scan in the bottom left corner and we got a mode 4 indication on that lead guy on the right let's do it one more time and now both are coming back mode 4 on the right side but the two guys on the left side we have no interrogation back so at this point we can assume those are hostile or unknown now the next way we can do it is called line of sight mode or LOS and let's say we want to just interrogate along a particular azimuth and we'll do that based on the cursor location so I got it lined up with these two guys on the left and now what I'll do is I'll go left on the target management switch or TMS switch greater than one second you see LOS in the bottom left corner and neither one of those guys squawk back with the green circle and four now let's try it on one of the guys here on the right and that guy would have had the cursor close to squawk back correctly so very simple but very effective now we'll be of course fleshing the IFF system out during development including a mode one two and three time of day and so on but for now this will give you the ability to determine good from bad guys in front of you anyhow I hope you enjoyed this video and I'll see you next time thanks